É o corno de cada seguidor Ares, quem traiu vai se arrepender Vou fazer barraco esfregar na cara A minha razão sempre vou ter Mas corno manso eu não vou ser Vai ter cabeça rolando, eu já começo surtando Chego na porta chutando, vê se me trai pra tu ver Boi, Ariano não deixa baratinho Mas depois segue a vida e dá tchauzinho Ariano não deixa baratinho Mas depois vida segue e dá tchauzinho E quem mandou cê migalhar Melhor que eu não vai achar E quem mandou cê migalhar Melhor que eu não vai achar Touro, eu não sei lidar com traição Mas descubro tudo e bem rapidinho O meu mundo vai parar no chão Vou descontar com medo então Não admito ter chifre Embora eu seja de touro Mas desaforo eu não levo Eu nunca vou esquecer Boi, sou taurino, o chifre é maiorzinho Esse signo só judia de mim Sou taurino, o chifre é maiorzinho Esse signo só judia de mim E quem mandou cê migalhar Eu vou comer pra superar E quem mandou cê migalhar Eu vou comer pra superar Gêmeos Não tô nem aí pra traição Aprendi com a vida Não ligar pra nada Mas do nada bate a depressão Quero falar com alguém então Converso mais cinco horas E logo tudo melhora A raiva até vai embora Só que o chifre vai não Boi, geminiano Supera rapidinho Pelo menos faz parecer que sim Geminiano Supera rapidinho Pelo menos faz parecer que sim E quem mandou cê migalhar Vai ter que me ouvir falar E quem mandou cê migalhar Vai ter que me ouvir falar Câncer Descobri só pela intuição E depois de uma semana investigando Sou o rei da dramatização Agora segura a pressão Vou fazer drama Barracuto vai se sentir um trapo Depois na sofrência eu caio Eu sou perito em sofrer Boi Câncer e ano Pode até perdoar Só que pra esquecer Não vai rolar Câncer e ano Pode até perdoar Só que pra esquecer Não vai rolar E quem mandou cê migalhar Marília Mendonça Eu vou escutar E quem mandou cê migalhar Marília Mendonça Eu vou escutar Leão Não dá pra entender a traição Sendo que eu sou perfeito E sem defeitos O que ela viu no Ricardão Se eu sou sem comparação Eu sou dez vezes mais gato E olha que eu nem me acho Mas se tu quer o bagaço Quem tá perdendo é você Boi Leonino Sofre só um pouquinho Se produz vai pra outra rapidinho Leonino Sofre só um pouquinho Se produz vai pra outra rapidinho E quem mandou cê migalhar Eu sou mais eu nem vou ligar E quem mandou cê migalhar Eu sou mais eu nem vou ligar Virgem Não tô conseguindo entender Tinha planejado tudo tão perfeito Cada detalhe eu quero saber Então me justifique aê Vou analisar sua face Pra ver se fala a verdade Ninguém me ilude tão fácil Como foi acontecer Boi Virginiano Pega seu caderninho E te risca pra sempre do joguinho Virginiano Pega seu caderninho E te risca pra sempre do joguinho E quem mandou cê migalhar Vou ter que reorganizar E quem mandou cê migalhar Vou ter que reorganizar Libra Quer saber o que eu vou fazer? Me traiu agora vai levar o troco Isso é muito justo e quer saber? Eu traí antes de você É que eu me apaixono fácil Ninguém descobre se eu faço Mas se você joga baixo Aí nem quero saber Boi Libriano Sai dessa rapidinho Só ligar pros duzentos contatinho Libriano Sai dessa rapidinho Só ligar pros duzentos contatinho E quem mandou cê migalhar Em dobro você vai levar E quem mandou cê migalhar Em dobro você vai levar Escorpião Eu já descobri e vou esconder Se alguém me traiu eu vou matando aos poucos Vai sentir na pele o que é sofrer Minha vingança cê vai ter Com sangue frio juntei provas Vou jogar tudo na cara Segura que vem porrada Pra quem se ferrou foi você Boi Escorpiano Deixa barato não Vai provar do veneno do escorpião Escorpiano Deixa barato não Vai provar do veneno do escorpião E quem mandou cê migalhar Prepara que cê vai levar E quem mandou cê migalhar Prepara que cê vai levar Sagitário Eu não esperava de você Mas fazer o que eu vou tocar minha vida Na hora até posso sofrer Mais dois palitos eu vou esquecer Eu vou tomar uma gelada Vou procurar uma balada Vou viajar pra Itália Não dependo de você Boi Sagitariano Fica bem facinho Vai pra merda e sai dela rapidinho Sagitário Fica de boa facinho Vai pra merda e sai dela rapidinho E quem mandou cê migalhar Eu vou pras festas embebedar E quem mandou cê migalhar Eu vou pras festas embebedar Capricórnio Tinha um acordo com você E nenhuma cláusula me dava chifre Agora me diz o que fazer Tem tutorial pra aprender Como superar um chifre Sem ir pro fundo do poço Prejudicar meu trabalho Não tenho tempo a perder Boi Capricorniano Capricorniano se fecha mais que o normal Mal humor Fica sobrenatural Capricorniano se fecha mais que o normal Mal humor Fica sobrenatural E quem mandou cê migalhar Te dei presente e vai pagar E quem mandou cê migalhar Te dei presente e vai pagar Aquário Você me traiu não sei porquê Era só abrir a relação de boa Tô cagando baldes pra você Nem é difícil perceber Eu descobri por acaso Que nosso caso era raso Mas é que eu não tô com saco Tenho mais o que fazer Boi Aquariano Não sabe nem mugir Tá de boa Só pensando em curtir Aquariano Não sabe nem mugir Tá de boa Só pensando em curtir Obrigado por migalhar Eu nem queria namorar Obrigado por migalhar Eu nem queria namorar Peixes Fui traído pela quinta vez Mas ainda acredito que vai ter mudança Posso perdoar o que ela fez Porque ela vai mudar eu sei Não é que eu me iludo fácil É que eu caio no papo Mas vou aceitar só essa E mais outras trinta e três Boi Pisciano Perdoa bem facinho É que tenho o coração bem molinho Pisciano Perdoa bem facinho É que tenho o coração bem molinho E quem mandou cê migalhar A culpa é minha Eu vou chorar E quem mandou cê migalhar A culpa é minha Eu vou chorar Então é isso aí galerinha não famosa Espero que vocês tenham curtido mais essa paródia de signos Aqui no canal não famoso Deixa aí nos comentários Sugestões de outros temas de signos Que vocês querem que eu faça paródia aqui E deixa o seu like Isso é muito importante Me motiva a continuar fazendo vídeos aqui pra vocês E quem puder Se torne membro aqui do canal Pra me ajudar mais ainda Tô precisando do apoio Da por de vocês E conto muito com isso Aleluia Como sempre Eu vou estar postando cada trecho De cada signo separado Lá no meu TikTok E também lá no meu Instagram Que ambos são Arroba não famoso Me siga lá no TikTok No Instagram E no Twitter também O Twitter a galera tá Não sabe que existe Mas existe Eu tenho o Twitter também É arroba não famoso E vou começar a pedir sugestões De temas também por lá Se você é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal É só ir aí embaixo Clicar no botãozinho vermelho Inscrever-se E sempre lembrando aqui Que quem quiser mandar desenho Presente, carta Produtos pra eu mostrar no canal Ou no meu Instagram Minha caixa postal Tá aparecendo aqui embaixo Manda qualquer coisa Na minha caixa postal Só pra um dia eu ir lá Na minha caixa postal E ter alguma coisa E não ser propaganda De lock Por favor Então tá Combinado Me beija Eu tô tentando Tô me esforçando Pra produzir cada vez mais vídeos Aqui pra vocês Quem sabe 4 vídeos por semana Ou 5 vídeos por semana Não é fácil Porque toda essa produção Que vocês veem aqui Gravação, edição Voz, letra É tudo eu Sozinho Dá trabalho pra caramba Se não tem ideia Inclusive eu tô gravando A finalização do vídeo Exatamente as 3 e meia da manhã Do sábado Do domingo no caso E eu vou postar Adivinha só Hoje Esse vídeo Seja membro do canal Pra que eu consiga produzir Mais e melhor Pra vocês E quem sabe futuramente Ter condições de pagar alguém Pra editar pelo menos os vídeos Porque aí eu consigo produzir Mais e mais Ah e antes de terminar Eu quero indicar pra vocês Meu canal de música Que muita gente não conhece Eu tenho um canal de músicas autorais Que eu já posto Inclusive é mais velho Que o canal não famoso Que já faz 10 anos Meu canal de música É mais velho Que o canal não famoso Eu recebo alguns comentários Da galera falando Pra eu virar cantor E dizendo que a minha voz é legal Obrigado E na verdade eu já sou cantor Eu canto desde os 8 anos de idade Tem 3 CDs gravados 4 CDs gravados Na verdade E esse canal de música Já é bem velho Tem várias músicas autorais lá E é tão não famoso Quanto esse aqui Inclusive Talvez um pouquinho mais Então clica no cart Que tá aparecendo aqui Ou no link aí na descrição E conheça o meu canal Cantor Daniel Santos As minhas músicas autorais Vai lá e comenta Compartilha Dá uma força Pra esse trabalho Eu fico muito feliz Quando alguém Curte as minhas músicas também É algo que eu gosto muito de fazer E que eu faço Há muito, muito, muito tempo Bem antes de começar O canal não famoso E é legal Ter um reconhecimento De um trabalho Que a gente curte muito fazer Então espero que vocês curtam É isso? É isso E até a próxima Se o mundo não acabar Se eu não morrer Se o YouTube eventualmente Não falir Beijos, abraços E um peteleco Que doeu A quem interessar E tchau